Começando mais um vídeo de Sanxiaway, que nesse vídeo vamos conferir os spoilers, como vocês viram no título aí, para a próxima semana E também vamos conferir aí a gameplay da skin nova Dochura Divino, que já tá aí na internet E se vocês não viram, que skin lindíssima, então sejam todos bem-vindos ao mais de canal do Nenji, Sanxiaway, então bora lá Começando pela skin Dochura Divino, possivelmente a próxima skin que será lançada aí para a gente Tá com um visual, sei lá, meio caçador de demônios, não sei o que seria, mas o design tá interessante Obviamente, tem nada a ver com o game, mas é isso, comparado a muitas outras skins, achei que tá bem acima da média E a temática tá bem de acordo com o Dochura Divino também Literalmente ele tá com uma espada, e é uma skin que tem aí mudança de parte de cores na sua animação Cara, tá muito legal essa skin, a gente vê que teve um trabalhinho melhor comparado à skin do Elcid, né Que saiu aí também essa semana o videozinho dele, tá bem, bem melhor mesmo, né Então essa possivelmente deve ser uma skin de um retorno, talvez de um banner do nosso amigo Shura, né Mas deve ter ainda essa semana, na próxima torre dessa semana, dizendo, no servidor chinês Ok, agora continuando aqui, ó, a nova skin, né, do Elcid E aí Então vamos lá Continuando as informações dos spoilers O que a gente vai ter? Para começar de cara A gente vai ter nessa segunda-feira O Gato da Fortuna Então devo trazer aí o videozinho Apresentando aí o Gato da Fortuna para vocês A minha sorte, se vai dar boa ou não E já era algo previsível Também já está anunciado no próprio game O próximo é o Segredo de Pami Vamos ter aí a oportunidade de pegar novamente Os Despertar da Armadura do Albafka E o Despertar da Armadura de quem veio antes do Albafka Do Cardio, né? Não tivemos nenhum lançamento novo Devido que o lançamento novo foi o Alone E o Alone não entra no Segredo de Pami Sempre tem jogadores que confundem Segredo de Pami é somente personagens de CRS Não vem SSX Então o Segredo de Pami A gente vai conseguir algumas chaves gratuitas Algumas recompensas gratuitas Deve ter missões de abertura de chave também, né? Para ter aquela restituição de três chaves diariamente É um evento aí, ok Para quem está querendo pegar aí e fechar o Albafka E também o seu Cardio Vai ser oportunidade Se não, vai conseguir pegar aí mais algumas chaves E deixar no seu estoque O próximo evento agora sim É o evento que vem aí O Despertar da Armadura Só que não foi confirmado qual temática que será Vai vir o do Alone novamente? Vai vir aí o anterior, o da Artemis? Pode vir o do Alone e da Artemis na mesma temática Ou poderá vir skins, né? Porque já tem um bom tempo que a gente não tem skins E tem skins novas aqui no servidor chinês Que tem, que tá pra chegar, né? Então eu acredito que possa aparecer aí Skins inéditas na rotação Que no caso seria aí Skin do Mundo Divino Né? Temos essa skin do Mundo Divino pra chegar do Global Do Alcide não deve chegar, né? Mas vai que a GT não surpreende Poderá chegar aí do Alcide Que eu nem lembro Eu acho que ainda fica esse camisa assim, né? No anime E temos o do Albafka Albafka não é Afrodite Divino Então poderia ser Essas foram as últimas skins lançadas, né? No servidor japonês Posso aparecer o da Ares também Mas eu acho meio difícil, né? Porque a Ares já é recente e tal Mas poderá aparecer alguma dessas quatro skins aqui Ou somente skins repetidas Se tornando um evento do Lune mais flopado E pra quem já tenha todas as skins Poderá economizar as pedras oniscientes também Afinal de contas A gente pega dez Cada vez inclui a pedra onisciente Lá na toca limitada, tá? Então não dá pra saber se vai ser Artemis, Alone ou skins E se vai vir skins inéditas ou não, né? Ou skins mais recente Então continuando aqui A próxima que a gente poderá ter aqui É a compra privilegiada A compra privilegiada é onde a gente consegue Comprar aí a Pedra da Sorte Para a Skin Flip Talvez com a Skin Flip Possa aparecer aí o evento Quer dizer, com a compra privilegiada A Skin Flip Mas não foi spoilado Que vai aparecer a Skin Flip pra gente Mas pra quem gosta aí da Skin Flip E pega aqui P2Win Vai ter a oportunidade de pegar ali na compra privilegiada O evento do Lune já citei aqui O próximo evento é o Resgate da Deusa A gente tem algumas missões extras Com recompensas bem ruinsinhas Pra coletar Além de fragmento das personagens femininas Aqui do game Então só agrega mais missões extras pra gente mesmo E também temos a Energia Infinita Que aqui tem recompensas legais A gente desiste 50 vezes normalmente Mas quem quiser brincar de um PVP diferente Já tem um bom tempo Que não parece Energia Infinita aí pra gente Parece umas 3 vezes por ano Pra quem não se lembra A Energia Infinita Aquele PVP que a gente começa A gente sempre tem 8 de Energia Sempre fica ali com 8 de Energia Toda a ação de alguma unidade aliada Então dá pra brincar, né? Tentar pegar, brincar de rank aqui Tem jogadores que gostam disso Então é um passatempo pra quem gosta Desse tipo de mecânica também Então esse é o último evento Spoilado pra gente E pra fechar Como banner Que eu ainda não citei Quem é o próximo banner É um banner que vale um skip Pra quem tá querendo economizar gemas Ou pra coletar Aí no córdice É o Mul Divino Infelizmente o Mul Divino Não vingou Ainda mais que a gente tá Pra receber aí O Sage, né? Que é um personagem defensor Muito mais interessante Dicas de passagem Do que o Mul Divino E devido a isso Entre Sage, Mul Divino E Hagrid Que são as três propostas defensivas Que recebemos O Sage de longe Tá melhor do que o Mul Divino Mais o Hagrid E mais um pouco também E se vocês não viram O que eu achei Das minhas primeiras impressões Do Sage Vou deixar o vídeo aí Nos cards Inclusive também O buff do Areaschik O que eu achei Do buff do Areaschik E também tem mais gameplays Do Sage No vídeo do Areaschik Esses dois vídeos Tem gameplays aí Do Areaschik Agora Falando que talvez Possa aparecer Mas eu acho que não O Afro Roxo, tá? Porque a gente não vai ter As preliminatórias Do Jamiel Acredito eu Na próxima semana Vai ter as classificatórias Então as classificatórias É só você pegar Rank mesmo no PVP Que vai ser aqui No dia Primeiro Então em abril Aqui vai ser Eu acredito que o Afro Roxo Deve entrar no dia 10 E no dia 17 Ele deve entrar No banner Que vai ser aí O Jamiel A semana dos finais Do Jamiel também Então talvez Ele possa aparecer aí Antecipado pra gente Mas eu não tenho Muita expectativa Que isso possa acontecer Mas Poderemos ser surpreendidos Com ele aparecendo Nos Dueros Sagrados Também Ou até mesmo No Códice Sem ser ainda Nos Dueros Sagrados Referente aos spoilers Seriam esses mesmo Tá galera Que a gente vai receber aí Na próxima quarta-feira E devem ser confirmados Na terça-feira também Mas é isso Por enquanto Vou ficando por aqui Desejo aí um bom final de semana Pra todos vocês E a gente se vê no próximo vídeo Valeu e fui E aí Legenda Adriana Zanotto